Fala meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Estamos iniciando mais um vídeo do canal Os Construtores, canal esse que apresenta as nossas obras do início ao final, desde a fundação até a limpeza pós-obra. E hoje nós vamos mostrar mais um pouquinho para vocês o andamento do nosso projeto 19. Casa em terreno de 180 metros, 9 de frente por 28 de fundos com 3 dormitórios, uma suíte, banheiro social, pé direito elevado, tudo de qualidade, tudo de primeira e essa obra aí que já está em mais ou menos um mês de andamento. Está nesse pé agora, pé direito elevado pronta, alvenaria pronta, tudo finalizando para a gente receber a laje protendida, para concretar a laje protendida. Mas antes de tudo, como é de praxe, como eu faço sempre, convido você a se inscrever em nosso canal, acionar o sininho, ativar as notificações e acompanhar todos os vídeos que a gente vai postando aqui, tá bom? Então vamos lá visitar. Então está aí, ó, ferragem da parte estrutural do muro, é bem importante, geralmente é utilizado uma ferragem mais leve, mas aqui a gente usa ferros estrivados, os blocos com reforço, ó, também é importante a gente frisar. Obra organizada, pessoal da equipe do Gilvan, parabéns ao pessoal da equipe do Gilvan, ó. Tá deixando aí tudo bonitinho e tem aí essa fachada com a vidraça grande, a porta aí tamanho mediano. Os detalhes que a gente tem aqui também na lateral da fachada, que vai ter iluminação, ó lá, que são esses dois pilares suspensos, né? Pilares falsos, suspensos decorativos, estão aqui também. Tem canaleta na parte de baixo, na parte de cima, fazendo amarração, verga, contraverga. E vamos entrando agora aqui na parte da sala de estar e sala de jantar. Então esse terreno, ele tem nove metros de frente. Então igual o projeto 17 e o projeto 16, mas com a possibilidade de estacionar dois carros pareados aqui na área da garagem, ó. Então cabe um carro aqui e outro aqui, além de ter espaço para colocar mais um carro aqui na frente. É, para quem quer saber onde nós estamos, estamos na cidade de Hortolândia, o bairro se chama Belleville, né? É um bairro novo aqui, próximo do centro, uma localização muito boa. E se você estiver procurando um imóvel para comprar, esse pode ser o seu novo imóvel, hein? Quem sabe? Chama a gente aí no direct, obtenha mais informações sobre esse imóvel, que mais ou menos em meados de julho a gente vai disponibilizar no mercado, tá bom? É, Marcel também já fez aí toda a parte de distribuição de conduítes, ó, em toda a obra. Então tem os conduítes aí instalados, já estão aqui, olha lá, todas as camadas, todas as passagem dupla, né? Bonitinhos, pilares com seis ferros estrivados, ó. Você vê lá em cima a gente utilizou seis ferros, toda a parte do pé direito elevado tem sapatas de reforço, então, para garantir ainda mais a parte estrutural, né? Então, ó, ferragem de viga, tudo armado, a gente já compra ferragem pronta, já vem na medida do projeto. Esse aqui é o banheiro social também, que ficou com tamanho bacana, né? Estou mandando mais, tem aqui o primeiro dormitório, olha que bacana. Aqui também, como o terreno é mais largo, a área de quintal vai ser maior. O projeto cresceu mais ou menos uns oito centímetros por cômodo, e a gente cresceu também o banheiro da suíte. Então, o banheiro da suíte ficou muito bacana. Aqui, mais um dormitório. E estamos chegando agora para a parte da suíte. Lembrando que esse projeto vai ter também os móveis planejados, né? Bonitinhos, que você já conhece, que a gente gosta de incluir no pacote, que facilita para o comprador. Então, ele já entra com a casa planejada, já traz a mudança, já vai colocando tudo no lugar. Não precisa pensar em projeto de móveis planejados, receber marcenaria, corte de madeira. A gente sabe que tudo isso aí dá trabalho. Aqui também as percintas, né? Daqui a pouco eu vou lá no quintal, ó. O quintal já dá para perceber que ficou maior. A gente tem que deixar a área permeável, a área de jardim permeável. E vai ter aqui também uma calçada bem bacana. Legal? Gostei da altura da casa. Ela está bem alta em relação à rua, né? A gente fez o aterramento, a fez o apiloamento aqui de toda a parte do aterramento. E aqui ficou o banheiro. Ficou um tamanho excelente. Esse banheiro aqui vai ter uma novidade, hein? Não sei se eu conto, se eu não conto, mas não vou contar, não. Acho que você tem que acompanhar os próximos vídeos até julho. Para você saber o que vai ter de diferente nesse banheiro. Da suíte que ficou um banheiro de um tamanho muito bom. Muito confortável. E ainda tem essa novidade nesse banheiro. E a ferragem também estrivada. Ferros 3 oitavos. Todos os cantos da casa tem coluna, né? Parte de fundação também toda com ferragem estrivada. Ferros 3 oitavos. Concreto usinado. A gente faz todo o piso também com concreto usinado. Tanto interno, externo. Calçada. A laje é protendida. Telhado embutido com telha de fibrocimento de 6 milímetros. Toda preparada para receber também energia fotovoltaica. E aí, esse vídeo aqui, a gente faz para registrar a parte estrutural, né? Ele fica como um registro para o comprador. E também apresenta para interessados que querem adquirir uma construção. Ou quer ver como foi construído o imóvel que ele pretende comprar, né? Então, está aí, ó. Toda a passagem dupla também é dos conduítes. Para passar cabo de rede. Para passar a parte elétrica. O Maciel já elabora tudo isso. Vamos voltar aqui para o corredor. E para a parte do quintal. Aqui também, ó. Já passou todos os conduítes. O interessante é que já deixa passado antes de encher a coluna, né? Então, já deixa passando por dentro aí da coluna. Para não precisar quebrar nada. Depois só faz a emenda e dá continuidade. Então, não tem nada quebrando coluna. Parte de encanamento também já está pronta, né? Não. Parte de água fria já está pronta. O encanamento ainda não. O Maciel já vai começar essa parte de encanamento essa semana. Está aqui, ó. Parte interna. A gente vendo o tamanho da vidraça. O tamanho da porta. É uma mini casa de condomínio em bairro. Acabamento tudo de primeira. Porcelanato acetinado que a gente está usando. As esquadrias também que a gente usa sob medida, né? Tanto as dos quartos. As portas de vidro aí de acesso para a cozinha. Muito, muito bem acabadinha. Acabadinha a parte de pintura também. Toda com tinta premium na parte interna. Textura projetada na parte externa. Aqui, ó. Aqui ficou um quintal excelente. Dá até para pôr um spa, uma piscina, né? Ficou um quintal muito bom, viu? Ó. Aqui um espaço também para acesso externo. Se brincar que passa um carro ainda. E dá para colocar mais carro aqui na parte do fundo. E aqui ficou a lavanderia do projeto. Então, ela fica isolada, né? Então, aqui vai ter o beiral. Dá para sair ali da cozinha pelo beiral. Fazer o caminho da calçada. E chegar aqui na lavanderia. Aí. Aí depois também, futuramente, o comprador pode instalar aí uma porta de vidro. Para deixar ela mais isolada. Que nem o projeto 17. O cliente instalou. Dá uma olhadinha lá. Se você quer ver mais ou menos como fica pronta. E está aí, ó. O andamento. Então, acho que do último vídeo para isso faz umas duas ou três semanas que eu não posto. Mas a obra continua. E está nesse pé. E assim que a gente tiver o próximo andamento, eu coloco aí um pouquinho mais da evolução desse projeto. E se você procura na cidade de Hortolândia. Você que tem um apartamento, preferencialmente quitado, planejado. A gente também pode avaliar o seu apartamento aí como parte de pagamento. Também terreno. Terreno é interessante. Um carro. Carro também a gente avalia. Tá bom? Então, não vamos perder negócio. Vamos fazer negócio. Está aí o imóvel. Vou encerrar o vídeo por aqui. Agradeço vocês que acompanham a gente. E até o nosso próximo encontro aqui no canal. Tchau, tchau.